É verdade É verdade Só de ir ao lado aí Só de ir ao lado aí Só de ir ao lado aí Alô no mercado É Deixa eu dar uma pousada aí, deixa eu dar uma olhada no seu É ruim pousar aqui lá É pousar na onde? É pousar na onde? É pousar na direção Tá filmando? Tá filmando Ó, vou dar uma passada E cara, se acertar com a bola eu vou ficar aí não Olha lá Ó Passa mais pra frente Da hora Da hora Da hora Ai, não, filha Deixa eu ficar na bateria Ai, isso vai demorar Não, não Uns 10 minutos Uns 10 minutos Lugar até menos Não é não? Esse tá vendo é muito alto É Beleza ITCH Não é não Descul���ão Tem a- ultimately Deixa eu ver É Tem a-e a-e a-t-a o Desculpa É Liar O sol bate de frente, já era, você perde tudo, né? Já derrubei a viagem, já quebrei no chão. Por causa do sol? É. Ó, vou tranquilo, hein? O motorzinho tem que ir com um olhinho nele. Caiu, bateu na veia. Isso aqui tá meio, dando esse arrumadinho. Esse daqui, ó. Subiu. Tá alto, hein? Tem um cara com o drone, ele, você viu? Não vi, não. Ele tinha sentado lá de bala da árvore ali mesmo. Tava ali, tava indo pra lá, cheguei lá no campo.